Música Pessoal, como combinado, até dei um prazo um pouquinho maior do que eu havia combinado em função do Jefferson que apareceu, vou fazer só a número 1 Pessoal, mas eu não tive tempo de fazer Isso mostra que a tua velocidade está muito, muito abaixo do necessário Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, precisamos de um pouco de velocidade Vou apagar a data aqui, para a gente fazer só a primeira Quando ele pede para calcular os vetores A mais B, pessoal Ou tu usa a regra do paralelogramo ou a regra do polígono Como a regra do paralelogramo só é boa para somar de 2 em 2 E eu tenho só 2 vetores para somar, eu vou usar ela dessa vez Copiei o vetor A, claro que eu tenho uns quadradinhos aqui que me ajudam E na tua prova eu vou fazer uma parte quadriculadinha para poder usar também E o vetor B, bundinha com bundinha, aquele método mais sem graça Agora é só desenhar as retas, as pontilhadas paralelas Pontilhada paralela, pontilhada paralela e desenhar o vetor resultante Vocês concordam que quem fez bundinha na cabecinha também achou a mesma resposta? Porque quem fez bundinha na cabecinha encaixou o vetor B aqui, então não vai mudar em nada a resposta Bem tranquilinha essa aí, né cara? Vê se tu treinou já várias vezes que a gente já fez essa continha E corrigiu depois, é natural que agora tu esteja confiante Certo? E a letra B? Ah meu Deus, a letra B tem vetor negativo e tudo? Que esse é belo? Calma galera, se o vetor B é assim, quem é o menos B? É para baixo Se o vetor C aponta para lá, quem é o menos C? Aponta para lá Só isso? Então o vetor A, vou copiar o vetor A Vetor menos B, quem é o vetor menos B? Olha ali, para baixo, bundinha na cabecinha Esse aqui é o vetor menos B E o menos C? Aponta com o dedinho, quando é que é o menos C? Isso, certinho, é para lá Então vai ficar o contrário, mas a bundinha vai ficar na cabecinha Então aqui está o vetor menos C E olha quem é o resultante, olha que beleza O vetor sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último É muito comum a galera colocar o resultante e virar do contrário Isso tem desconto na prova Então o vetor resultante não é bundinha na cabecinha Só os outros Ele não participa da brincadeira Então fica A menos B menos C Esse vetor é o A menos B menos C Show de bola Só por curiosidade, quem é que já fez A no número 2? Levanta a mão, por favor Ó, utiliza, utiliza Que é importante agilizar um pouquinho isso aí Já estou indo nas carteiras de novo Obrigado 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 Obrigado.